Fala pessoal, beleza? Olha, trazendo mais vídeo pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí como baixar e instalar shaders aí no Minecraft 1.20, tutorial muito simples e fácil, só seguir passo a passo que não tem erro pessoal, lembrando que é pra versão Minecraft Java Edition, tá bom pessoal? E já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra comparar os próximos vídeos. E pessoal, vai servir pra Minecraft e o T-Launcher também vai servir, pra Minecraft original, tá bom? Então, todos os Launcher vai servir tranquilamente, tá bom pessoal? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que entrar no mundo de vocês, como vocês podem ver ali, ó Minecraft 1.20, certo? Entra no Minecraft Vanilla mesmo, 1.20, beleza. Agora eu vou estar deixando aqui um site na descrição, vocês podem fechar o jogo de vocês e clicar no site que vai estar aqui na descrição. Pessoal, o primeiro site aqui é o Optifine 1.20, vocês vão ter que baixar e instalar o Optifine 1.20 que é só clicar no Preview Versions e clicar aqui em Download, tá bom pessoal? Automaticamente ele vai começar a fazer o download aí do Optifine. O segundo site, pessoal, vou deixar aqui na descrição também. Eu, como exemplo, vou... vai ser o Complementar e Shaders, então vou estar mostrando aí como baixar e instalar o Complementar e Shaders aí no Minecraft 1.20. Vocês vão descer aqui até o final da página, né? Aqui embaixo vai ter esse link aqui, ó. Só vocês clicarem em cima, certo? Beleza, o Optifine, vocês vão clicar com o botão direito, vão vir aqui em Abrir com e seleciona o Java, certo? Aqui só clicar em Instalar. E pessoal, muito importante vocês deixar o like e se inscrever no canal, tá bom pessoal? Dessa moral aqui pro canal, vocês não vão se arrepender, beleza? Agora, pessoal, vocês vão clicar com o botão direito aqui em cima do Complementar e Shaders e vai vir em Copiar. Depois que vocês copiaram o Complementar e Shaders, pessoal, vocês vão vir aqui no Minecraft de vocês, aqui na onde que muda a versão, pode ser outros launchers, mas vocês vão ir na onde que muda a versão e tem que selecionar aqui, ó, Optifine 1.20. Clica aqui em Jogar. Beleza, abriu o jogo. Vocês vão vir aqui em Opções, vão vir aqui em Gráficos. Aqui tem que liberar essa opção aqui, Shaders. Clica aqui nessa opção, clica aqui em Pasta de Shaders e vocês vão clicar com o botão direito e colar. Aqui, ó, no caso eu já tenho, né? Eu vou só substituir o arquivo, mas se vocês não tiverem, colem o Shaders aqui dentro dessa pasta aqui, tá bom? Olha lá, é a 4.7. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês que tá funcionando 100%. Ó, aqui ele já tem que aparecer aqui na lista, pessoal. Certo? Aqui, 4.7. Complementar e Shaders 4.7. Aqui, você clica em cima dele, automaticamente ele vai aplicar o Shader. Beleza, concluir, concluir, certo? Vou entrar aqui no mundo pra mostrar pra vocês que tá funcionando 100%. Como vocês podem ver, tá carregando aqui, pessoal. Ó, que Shaders lindo, família. Olha essa visão. Olha essa visão, família. Esse Shaders aqui é muito bonito, viu? Ele é um pouco pesado, né? Ainda mais eu que tô gravando. Mas faz o teste aí no mapa de vocês e deixa aqui nos comentários se rodou lisinho, se não. Se deu certo, se não deu certo. Pra ajudar o amiguinho aí também, tá bom, pessoal? E obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, certo? Deixa o seu feedback aí nos comentários aí. E desculpa pela minha voz também. Mas, enfim, obrigado mesmo a todo mundo que assistiu até aqui, certo? Vai tá aparecendo alguns vídeos aí na tela, no cardzinho. Clica aí pra ajudar, assiste aí pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Fui!